Olha gente, como eu falei pra vocês Que eu ia buscar pra vocês Branco, agora pra final de ano Olha esse conjuntinho aqui Belíssimo Olha o detalhe aqui, com biquinho Crópede Com elástico na cintura Elástico no No ombro Aqui, que também pode ser usado assim Tipo ciganinha Tem também elástico Aqui na manga, a manguinha com elástico E essa saia Que tá belíssima Me apaixonei por essa saia Linda, três maria Forrada Elástico na cintura O conjuntinho assim tá 60 reais 20 do crópede E 40 Da saia E esse preto aqui Gostaram desse preto Olha, ele é assimétrico Tem duas pontas A parte de trás Tão observando direitinho Tem um regulador Tá 30 reais Olha esse aqui na cor lavanda Belíssimo, não tá? Essa cor tá linda Tipo ciganinha também Com a manga, ó Manga 3 quartos Olha o detalhe aqui da manga Uma manga assimétrica Uma manga assimétrica Quatro pontas aqui na manga Tá 55 reais Calça pantalona, ó Pantalona envelope A 40 reais A 40 reais E o crópede 20 reais O conjuntinho assim Fica 60 Olha aqui também O vestidinho assimétrico Todo branco Tecido viscose Também duas pontas Também duas pontas Na parte de trás, ó Duas pontas A 30 reais também E esse branco aqui Olha como ele tá lindo Belíssimo, não é? Todo longo, ó Longo 55 reais Tecido Viscolinho Ele é Ó Ele é envelope, ó E tem uma sainha por baixo, gente Olha Ele é transpassado Ele também pode ser usado Como saída Aqui também Olha esse aqui Como tá linda essa cor Também 55 reais Esse aqui também é assimétrico Olha, um pouco mais curto 30 reais Olha a sainha envelope A sainha envelope A 25 reais E a calça, olha A calça Um torçalzinho aqui na frente A 30 reais Tem tamanho G E tem tamanho M A moça, qual o valor, Zé? 30 reais, a moça falou 30 Então, minha gente Apareçam aqui Pra fazer suas compras Seus pedidos Aqui atende através do Pix Transferência Cartão Ou Em espécie Aqui no box Estamos aqui esperando por vocês Agora, final de ano Ainda dá tempo, não é? Ainda dá tempo Apareçam Que Deus abençoe a todos E lembrem-se Que agora No mês de janeiro Vai ter um sorteio Aqui neste canal De uma sainha envelope E de um vestido Transpassado Quem será que vai ganhar? Será que você Que tá aí do outro lado Assistindo esse vídeo? Todos que comentaram Que mandaram uma mensagem Que fizeram um comentário Neste canal Estão inclusos Espero Espero Que vocês Tenham Uma sorte grande Que Deus abençoe E que você aí, ó Seja o ganhador Ou a ganhadora